É sempre minha cidade Já tá chegando a semana farrofilha Momento nobre do gaúcho se abrumar Mostrando a bócrica, prechando na exilha Pois vai ter gaique e muito baile pra dançar É uma festa que traduz a identidade De um povo simples que festeja a alegria E até parece que o campo vem pra cidade No gaúcho esmolado ao parque da harmonia Tem um polveiro apressando o movimento Churrasco trova, poesia, traga e dança Turias lindas enfeitando o acampamento Que a gente guarda mais que uma na lembrança Devolve o grande ama-vapa desse povo Que faz história por amor à tradição Todo setembro tô acampando de novo Reverência nos falopilhas do meu chão Devolve o grande ama-vapa desse povo Que faz história por amor à tradição Todo setembro tô acampando de novo Reverência nos falopilhas do meu chão É uma semana que os gaúchos corações Batem mais forte no centro da capital Fazendo um eco pelos versos e canções Tão me assaltando essa cultura regional Devolve o grande ama-vapa desse povo Que faz história por amor à tradição Todo setembro tô acampando de novo Reverência nos falopilhas do meu chão Devolve o grande ama-vapa desse povo Que faz história por amor à tradição Todo setembro tô acampando de novo Reverência nos falopilhas do meu chão Devolve o grande ama-vapa desse povo Que faz história por amor à tradição Todo setembro tô acampando de novo Reverência nos falopilhas do meu chão Devolve o grande ama-vapa desse povo Que faz história por amor à tradição Todo setembro tô acampando de novo Reverência nos falopilhas do meu chão Aê! Buenas! Buenas, buenas! Estamos chegando de passito no mais Nesta terça-feira É, terça-feira Dia 14, 14 de setembro de 2021 14 de setembro de 2021 Pois é, neste mês de setembro É o mês da Bíblia É o mês da Escritura Sagrada E também o mês da gauchada Aí na Semana Farropilha Que está chegando Semana Farropilha Hoje é dia 14, né? E também o dia do gaúcho 20 de setembro, né? Dia do gaúcho 20 de setembro Estamos aí dois anos já, né? 2020, 2021 aí que É... Não sei se vai sair, né? Semana Farropilha Dia do gaúcho As festas, os costelões, né? Mas estamos aguardando aí, né? Aqui em Santa Rita, Paraguai Estamos aguardando Cantar pra vocês aí Novos Gaúchos Trio Novos Gaúchos Trio Tô acampando de novo Meio de setembro Meio do gaúcho, né? E também lembrando que é o mês aí Que vem aí a primavera, né? Isso, agora Agora dia 21 de setembro Agora começa a primavera Eu vou trazer João Chagasleite Primavera Linda música Canta João Chagasleite Primavera A estação que tudo floresce Linda, eu adoro Gosto da primavera João Chagasleite Há um prenúncio muito bom De tempo bom A primavera finalmente se anuncia A natureza veste as filças domigueiras Para o fandango do adeus à invernia E vem da serra um cheiro doce do verdejo Sobe do vale um alarido de festança No céu azul No céu azul, nuvens, cordeiro, pastam sonhos Dias em flor, na floração da esperança O passaredo afina a voz e canta lindo Bailão com gosto, os insetos sem ter medo Num capitel reza com fé o coloninho Pela fartura dos trigais e dos vinhedos Pela fartura dos trigais e dos vinhedos É a terra explodindo mil promessas Num colorido dessas flores doces frutos A voz alegre dos cantores nas cantinas Fazendo a vida o mais belo dos tributos Na estação da primavera tudo é festa A natureza dá tudo sempre igual Somente o homem não aprende esta lição E vive ainda o seu mundinho desigual O passaredo afina a voz e canta lindo Bailão com gosto, os insetos sem ter medo Num capitel reza com fé o coloninho Pela fartura dos trigais e dos vinhedos O passaredo afina a voz e canta lindo Bailão com gosto, os insetos sem ter medo Num capitel reza com fé o coloninho Pela fartura dos trigais e dos vinhedos João Chagaleite João Chagaleite Primavera, primavera, viva primavera Viva Obrigado senhor Viva primavera Vem Chagaleite Aê, grande Grande João Chagaleite Grande João Chagaleite Primavera E vem aí a primavera 2021, né? 2021 vem aí, começa agora 21 deste mês aqui, setembro, né? 21 agora Pois é, neste mês de setembro Eu já vou comentar aí sobre as grandes pérdidas, né? Da música gaúcha, sertaneja E já vamos trazer mais cantores aqui No nosso programa Matando Saudade Recordando o mês de setembro De tantos artistas que nos deixaram Neste mês de setembro, né? Não no mesmo ano, é claro, mas Outros anos, mas no mês de setembro Mês de setembro é da Bíblia Mês da juventude Da primavera Semana da farroupilha Ali do gaúcho, né? E aí por diante Eu quero agradecer a HP Redicadora de Motores S.A. Meu amigo Érico Júnior Leandro HP Redicadora de Motores S.A. Anexo aí Gruas Serviço e Gruas Nacional e Internacional Com o nosso amigo Érico Júnior Na fracção Santo Domingo Partindo do Bairro Alexandrinho Santarito Paraguai Ele que atende muito bem O Érico Júnior E toda a grande equipe aí De HP Redicadora de Motores S.A. Precisa identificar o motor do seu caminhão É com a HP Redicadora de Motores S.A. Fracção Santo Domingo Pertinho do Bairro Alexandrinho Santarito Paraguai Também agradecer a Agro Neaconda S.A. Dois locais Para melhor atender em Santa Rita Uma no bairro Los Trigales Ruta Sexta E outra aqui Bem no centro de Santa Rita Agro Neaconda S.A. Tudo em maquinárias agrícolas New Holland Tratores, coletadeiras Caminhonetes Visite aí Fala com o nosso amigo Stevenson Carlos Pieta E todo o pessoal De Agro Neaconda S.A. Também Juliana Modas A loja que veste você E toda a sua família Aqui em Santa Rita Onde fala o Tino Os meninos humilhantes Ali em Presquisa Gaúcha E outra loja também Cruz São Roque Colônia e Barretê Anexo.10 Juliana Modas A loja que veste você E toda a sua família Agradecer Do meu amigo Adriano Hanauer Ô meu amigo Adriano Hanauer Meu amigo Admiro Popular da Mari O meu amigo O Formigão O João Ferreira Do Grupo HLSA Transporte de Carga Grupo Ouro Negro S.A. A JL Repuestos Vendo e peço para caminhões Toda linda pesada Vou buscando E mexer de doenças Iveco No bairro São José Ao lado do antigo posto Vetorello Petropar agora Ali ao lado Da Ruta Sexta No bairro São José Tudo junto lá Grupo HLSA Transporte de Carga Grupo Ouro Negro S.A.A. A JL Repuestos E aqui bem no centro Santa Rita Gráfica Santa Rita Tudo em serviços gráficos Em geral Em frente a Passarela Com nosso amigo Adriano Hanauer Nosso amigo Admir Nosso amigo João Ferreira O Formigão O nosso amigo Adriano Adriano Verli A Daniela A Daniela comanda também A Gráfica Santa Rita Que no centro de Santa Rita Muito obrigado E vamos lá Vamos recordar aqui É... Nesse meio de setembro Eu recordo aqui que Dia 7 de setembro 7 de setembro Agora faleceu Nesse 7 de setembro Agora Dia da Independência Do Brasil Meu amigo Locutor Grande radialista Jornalista Ricardo dos Santos O popular Ricardo dos Santos Rádio Grande Lago De Santa Helena Paraná E da Rádio Educadora Marechal Rádio Educadora MFM De Marechal Cândido Rondão Faleceu de infarto Agora Nesse dia 7 de setembro 2021 É... Por volta das 10h30 Por aí Né... De um infarto Pertinho do portal De Marechal Cândido Rondão Onde eu vivi Lá também E ele foi muito Meu amigo Ricardo dos Santos E que... Tinha 45 anos Muito novo Né... Tô com 49 E ele partiu Com 45 anos Meu amigo Ricardo dos Santos Filho do Seu Nelson Pense bem Né... Então só pra recordar E no dia 7 de setembro 2013 Também partiu De Pelotas Rio Grande do Sul O grande locutor Cantador Saraivinha O Claudino Saraiva Claudino Saraiva Claudino Claudino Saraiva É o nome dele É Claudino Saraiva O popular Saraivinha Que morou Dia 7 de setembro De 2013 E ele vai cantar Pra nós aqui Pelotas Onde ele era locutor E cantor Lá em Pelotas Né... Vai lá meu amigo Saraivinha Saldão Lá em Pelotas Certa Saraivinha Claudino Saraiva Eu esses dias Arrumei as malas E fui percorrer Meu Rio Grande do Sul Levei as mensagens De um gaúcho pobre Por toda parte Do meu céu azul E ao mesmo tempo Eu fui defender Minha cidade Princesa do Sul Levei as mensagens De um gaúcho pobre Por toda parte Do meu céu azul E ao mesmo tempo Eu fui defender Minha cidade Princesa do Sul Em todos canto Em todos canto amigo Que eu cheguei Minha cidade Eu soube defender Eu cantei versos Por aí afora Sei que nas rimas Não posso perder Defenderei sempre Minha cidade Por minha terra Eu luto até morrer Eu cantei versos Por aí afora Sei que nas rimas Não posso perder Defenderei sempre Minha cidade Por minha terra Eu luto até morrer Sou baierista Uma barbaridade Sei que comigo Ninguém brinca não Eu jogo laço Em qualquer distância Olho pro céu E não posso errar Eu tenho pena É da prenda linda Que cai no laço Desse meu olhar Eu jogo laço Em qualquer distância Olho pro céu E não posso errar Eu tenho pena É da prenda linda Que cai no laço Desse meu olhar Pelotas não é minha terra Natal Mas é onde eu vivo Com muita alegria Tua esperança Há que terminar Saibas que a minha Há que se amplia É um celeiro De grande valor É aonde ganha O pão de cada dia Tua esperança Há que terminar Saibas que a minha Há que se amplia É um celeiro De grande valor É aonde ganha O pão de cada dia Já defendi a minha cidade Por todos os cantos Aonde passei Estou de volta O meu torrão amado Em minhas andanças Nunca desprezei Eu não nasci aqui Nesta cidade Dei pelo mundo E pra cá retornei Estou de volta O meu torrão amado Em minhas andanças Nunca desprezei Eu não nasci aqui Nesta cidade Andei pelo mundo E pra cá retornei E aí Saraivinha Claudino Saraiva Pelotas Pelotas Não era terra dele Natal Mas ele amava Dar o pão dele Em cada dia Locutor Cantador Saraivinha Tem uma admiração Grande por ele Que Deus o tem Paz e descanse E também Nesse mês de setembro Né Esse mês de setembro Nós lembramos Aí o dia 11 de setembro Do ataque Né Ou seja Do atentado De Nova York Do atentado Nova York Que aconteceu em 2001 2001 Né 2001 Aconteceu o atentado Nova York Onde os Quatro aviões É quatro aviões Se chocou contra Os prédios Contra As torres gêmeas Contra lá o O pentágono Né É lá em Nova York Estados Unidos Né Lamentamos 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 Grandes Grandes perdas Grandes vidas Né Grandes pessoas inocentes Muitas pessoas inocentes Perderam a vida lá Pois é 11 de setembro E agora Né Agora É Agora Ontem Né Aliás Anteontem Hoje é dia Dia 14 É ontem 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 perdemos o Ayrton Machado Dos Garotos de Ouro Né Diretor Ele que era o grande acordeonista Dos Garotos de Ouro Né Ele e o Ivonir Machado Começaram os Garotos de Ouro Né Os menininhos Os irmãos Machadinho Que daí é dia 13 Ontem manhã cedo Por volta de 1h30 Da madrugada Da manhã Vim dirigindo o seu ônibus Perto de Florianópolis Bateu contra uma parede de pedra lá E acabou falecendo Né E eu recordo também Que esse 11 de setembro Que eu falei Né Esse 11 de setembro Eu recordo também De um grande poeta Que escreveu Espinheira Escreveu Rastro na Areia Tanto sucesso Manoelito Nunes Que era de Osório Rio Grande do Sul Manoelito Nunes Que partiu essa terra Também no 11 de setembro De 2014 2014 11 de setembro 2014 Então vamos recordar Uma música dele Com o Nazaré Manoelito Nunes Nazaré O Grande Juízo Manoelito Nunes Nazaré O Grande Juízo Era o dia do Grande Juízo Onde só a verdade Fazia sentido Quem havia deixado essa vida Ali se encontrava Pra ser escolhido De um lado era paz e alegria Do outro era dor e clamor E credência E de todos que iam chegando Na porta estavam cobrando Um exame de consciência Era o júri formado de anjos Por isso a justiça Interava deveras Condenados ou absolvidos Julgados somente por gente sincera Depois de passar pelo júri Cada um seguia o caminho impicado Sem saber o que foi decidido Ia ter como prêmio ou castigo O lugar que lhe foi destinado Mas houve um momento em que um homem Da porta do júri saiu Da porta do júri saiu sorridente Dizendo Eu devo estar salvo Pois tenho certeza que sou inocente Mas quando sentiu-se Mas quando sentiu-se nas trevas Ouvindo lamentos de almas penadas Protestava em voz alta dizendo Não mereço o que estou recebendo Não fiz nada meu Deus Não fiz nada Ergueu-se então a voz E deu-lhe a resposta Que nunca esperava Dei-lhe a vida e não testes ouvidos A santa palavra que eu tanto pregava Havia na sua cidade Pessoas carentes e necessitadas Havia injustiça e doença Havia maldade e descrença E realmente você não fez nada Tá aí, tá aí, linda a música, né? O juízo, o grande juízo, o grande juízo Saudoso Manoelito Nunes e Nazaré Pois é, vamos trazer aqui mais um cantador Meu amigo, meu irmão, Denerval Gonçalves O Val de Santa Rosa do Mundo aí Que nos deixou também No dia 13 de setembro de 2008 13 de setembro de 2008 Ontem, ontem, hoje é dia 14, né? Ontem, dia 13 Fez 13 anos que partiu o Val Denerval Gonçalves Então vamos trazer ele aí Música que ele interpretou no Festival do Santo Aranjo do Mundo aí Lamento de um Índio Denerval Gonçalves Lamento de um Índio Que esteja cantando na eternidade Nosso amigo Val Grande Val Música 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 Sentado à beira de um caminho Vejo em minha frente o progresso passar Música Carretas com madeiras nove E cada vez mais pobre minha casa está Música Sangas, mananciais e rio Se assolam seu verde Pra recobertar E me imploram pra matar-lhe a sede Mas nem mesmo a rede Tenho aonde a dar Que me imploram pra matar-lhe a sede Mas nem mesmo a rede Tenho aonde a dar Que me imploram pra matar-lhe a sede Que me imploram pra matar-lhe a sede Por uma longa estrada Por uma longa estrada Vou amargando a dor Que me imploram pra matar-lhe a sede Que me imploram pra matar-lhe a sede Que me imploram pra matar-lhe a sede Casante por cima da terra Veja a águia nobre triste a revoar Em busca do seu alimento Nesse chão relento Nesse chão relento não vai encontrar Assim será o meu destino Pobre pequenininho Longe do meu lar Em busca de paz e igualdade Em busca de paz e igualdade Mas lá na cidade não vou encontrar Em busca de paz e igualdade Mas lá na cidade eu não vou encontrar Ah, que liberdade é esta Que os homens de bem Vieram me propor Querem que eu deixe minha casa Por uma longa estrada Vou amargando a dor Tá aí, saudoso meu amigo, irmão Que Deus, eu tenho paz e descanso Denderval Gonçalves Denderval Antônio Gonçalves Uau! Lamento de um índio Música interpretada no Festival das Águas De Santa Rosa Mudaí E também falando em setembro Hoje, hoje Hoje dia 14, 14, 14 14 de setembro Que eu me lembro, né Hoje 14 de setembro de 2021 Eu lembro aí de Juliano Jardel Essa dupla que marcou muito Com a música Sorriso Mudo Se Deus quiser Você que sabe, você que sabe, né Sou caipira, mas não sou besta É tantas músicas, né Juliano Jardel O Juliano que nos deixou no dia 14 de setembro É o Juliano O Juliano mais velho Nos deixou em 2006 O Juliano faleceu dia 14 de setembro de 2006 E meu pai, o senhor Leonardo do Garcia Faleceu 14 de outubro Um mês depois Um mês depois Meu pai, o senhor Leonardo do Garcia Também nos deixou No mesmo ano 2006, né O Juliano 2006 No dia 14 de setembro Meu pai, o senhor Leonardo No dia 14 de outubro Um mês depois Então vamos recordar aí Juliano Jardel Hoje Hoje está fazendo É... Está fazendo aí 14, 15 anos, né 15 anos que partiu o Juliano A dupla Juliano e Jardel E hoje aqui no Paraguai está chovendo Chove e chuva Juliano e Jardel Chove e chuva Chove e chuva Choverá Quem tiver em casa alheia Alguma coisa comerá Chove e chuva Joguei a laranja na água De pesada Foi ao fundo Meu benzinho é bonitinho Mas namora todo mundo Chove e chuva Chove e chuva Chove e chuva Choverá Quem tiver em casa alheia Alguma coisa comerá Chove e chuva Meu benzinho é bonitinho Do tamanho de um botão Mesmo sendo pequeno Mesmo sendo pequenino Ainda me faz ingratidão Chove e chuva Chove e chuva Chove e chuva Choverá Quem tiver em casa alheia Alguma coisa comerá Chove e chuva Chove e chuva Chove e chuva Chove e chuva É comida e chuva É comida de doente Pouco caso de amor É só cachorro Que não sente Chove e chuva Chove e chuva Choverá Quem tiver em casa alheia Alguma coisa comerá Chove e chuva A garça passou voando A garça passou voando Levando um lenço no bico Meu benzinho foi embora Eu aqui também não fico Chove e chuva Chove e chuva Chove e chuva Choverá Quem tiver em casa alheia Alguma coisa comerá Chove e chuva Aí! Juliano de Jardel Juliano de Jardel Chove e chuva Hoje fazendo 15 anos Que partiu Juliano, né? Do Juliano de Jardel Pois é, nesse meio de setembro Também nós recordamos aí A Carmen Silva Saudosa Carmen Silva Que nos deixou aí No dia 26 de setembro De 2016 26 de setembro de 2016 Faleceu também A Carmen Silva Saudosa Carmen Silva Que cantava demais, né? Cantar muita música sertaneja Música popular Canta aí, Carmen Silva Pedacinho aí Se o povo rezasse Carmen Silva Se o povo rezasse E a Deus contasse Todo o seu penar Tudo mudaria Nada ficaria Fora de lugar Se o povo rezasse Onde o sol queimasse De junto a Santa Cruz Pois é Estamos acabando o programa Também recordamos aqui No meio de setembro O Zico Da dupla Zico e Zeca O Zico O Zico que partiu 28 de setembro de 2013 É... É... 28... 28 de setembro de 2013 O Zico A caneta inchada, né? Que foi muito sucesso A de... pouvoir... A de... Vejo e... Descarado...